Vem a brisa da noite, leve a saudade daqui, sopre direto em meu rosto aquilo que eu já esqueci. Lembre-me da solidão, do pranto que eu derramei, dos dias perdidos no mar e das ondas que só eu contei. Da angústia da calmaria, do medo do vendaval, das horas silenciosas, as vésperas do nosso final. Do frio e do calafrio, da morte ao redor de mim, da febre subindo aos poucos e do quanto eu sofri no fim. Por fim, lembre-me da sorte que tive enfim ao morrer, trocando um corpo sem vida por este que anseia viver. Se puder, traga consigo alguém que só queira amar, que aceite o coração perdido e se perca ao me acompanhar. Porque não existe amor sem de fato se desesperar, sem paixão meio inconsequente, sem doer, sem arder, sem queimar. Tchau! 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 Tchau!